No canto superior do mapa, então representando o Brasil e representando o clã brasileiro Try Again Nós temos o jogador azul, nós temos o jogador Sector E na cena aqui embaixo nós temos o jogador Zurg de verde, é ele, o Bilord Bilord, galera, vale vaga na próxima fase, não percam, chamem seus amigos pra assistir, galera Brasil aqui valendo, disputando vaga aqui, Bilord é da onde? Ah, não vou lembrar agora Chile? Acho que é Chile mesmo, pode ser contra um jogador chileno, a gente não tem certeza disso Mas tá valendo vaga, galera, quem passado aqui já tá na fase de quinta e de sexta-feira Então vale muita coisa pros jogadores, os dois jogadores estão jogando a vida Fala aí, Sefroff Peru Peru, peruano, então, o jogador Bilord Então é a esperança peruana aqui, uma das esperanças peruanas E aqui na parte superior tem uma das esperanças brasileiras, o Sector Sefroff O mapa, então, vou mostrar pra galera agora aqui, o pesquisa, estação de pesquisa Vani E o confronto, o matchup eu não preciso nem ser, né? É o que a gente narrou a noite inteira TVZ mais uma vez, galera, mais uma vez esse TVZ maroto O jogador Terrano aqui, ele já tá tirando o gás, já tá extraindo o gás já faz algum tempo Já tá fazendo o primeiro quartel também, ele deve ter, então, os terminadores em campo logo mais Enquanto isso, o jogador Zerg foi pra expansão antes de qualquer outra coisa, hein? É, ele tá indo pra estratégia bem comum, o Zerg, ele tá tirando a expansão Força de desova, vai tirar as duas rainhas Alguns Zerg nídeos pra tentar atrapalhar o exterminador quando chegar aqui Tá tirando o gás, então, ali pelos 5,50, 6 minutos 6,10 mais tardar Vai ter aceleração metabólica pra começar a lidar com a agressão dos endiabrados Então é bem mais tranquilo esse começo do Bilord E ali pelos 6,30 a gente vai ver se ele não fizer um tudo ou nada Ou uma estratégia de duas bases de mutalisca, de baratas A gente vai ver ele botando a terceira base Então é bem padrão esse começo Os desvios a gente vai ver daqui a pouco ainda É, agora o Sector, ele vai fazer diferente do seu companheiro de equipe O Terran, ele fez bastante jogo só com um exterminador Já botava o reator no chão O Sector não tá nem aí Ele vai botar o segundo exterminador em campo Provavelmente vai botar até um terceiro pra tentar pescar uma rainha Que esteja marcando bobeira, alguma coisa E ele já tá ali pra fazer o reconhecimento também Então, vamos ver como é que ele vai executar a sua estratégia Exatamente, Seferov Peço desculpas pelo vacilo, Seferov tava aqui Com um pequeno problema Vamos lá, galera Já tá fazendo aqui a expansão natural O Sector começou, na realidade, já tá com 20, 30% por aqui Vai chegando o primeiro exterminador Esse exterminador aqui pode conseguir, talvez, levar alguma coisa Nem que seja um ou outro Zerg Nid Vai tendo que dar meia volta Afinal de contas, saiu aquela rainha O exterminador tá numa situação complicada Ele não atira, ele não micro o exterminador Ele esperou chegar o amiguinho dele E depois que chegar esse amiguinho Não chegará um terceiro, hein? Vai ser só com dois mesmo E ele vai tentar levar alguma coisa Ou pelo menos ver o que o jogador Zerg tem em mente É, Roque Segundo o Gas por parte do Sector Ele vai partir pra aquela estratégia justamente com o Voodoo O Belord, ele tá fazendo Ele tá ali com os suzeranos apostos Pra fazer algum tipo de reconhecimento Checar os gases E Estaleiro Sideral já a caminho A gente vai ver o laboratório técnico daqui a pouco Só que o Belord, ele não tá fazendo menção de ir buscar a terceira base Ele continua minerando o gás Assim que sair essa rainha da principal Provavelmente a gente vai ver o antro sendo começado Vamos ver então, galera A rainha já tá por ali O antro já Não, não foi o antro não Foi uma injeção de larvas Pelo menos por enquanto Daqui a pouquinho A gente deve Aqui na natural Ah, aqui na natural tá saindo o antro, né? Ele faz o antro na natural Pode ser um pouquinho mais seguro Talvez colocar por ali Mas um drop do jogador terreno Pode derrubar esse antro também Tem que tomar muito cuidado aí o jogador Zerg Enquanto isso o jogador terreno Na sua casinha Ele vai fazendo aquilo que o Sefiroff falou Começa já a pesquisa de invisibilidade O campo de invisibilidade das Vudus E também já começa aqui a fazer A produzir a primeira Vudu Enquanto isso o jogador terreno também Já vai fazendo muitos endiabrados Já vai inclusive conseguindo pegar alguns erguinídeos Com esses endiabrados Dois endiabrados acabaram de sair Mais dois já estão na lista de produção E Sefiroff, agressão meio que padrão dos terranos, né? Sim, tem que ver se o sector vai tentar se comprometer Vai botar o arsenal ou alguma coisa do gênero Ou ele realmente vai só tentar dar o dano com as Vudus Vai tentar fazer alguma coisa Porque o Bilord já tem o antro pronto Ele vai poder transformar os seus suzeranos em super vigias Para detectar justamente Essas unidades voadoras invisíveis Que o terreno está botando em campo Que são as Vudus E pináculo a caminho Ele vai para a estratégia de mutalisca de duas bases E agora vamos ver como é que o sector vai fazer essa agressão Vem o arsenal por aí também Cara, o sector acabou de ter visão desse pináculo Passeou com aquele exterminador Teve visão importantíssima para ele e tudo isso Vai conseguir reagir Já vai tirando o polo de engenharia Esse polo de engenharia vai permitir a ele Colocar aquelas torres de mísseis Aqui no meio está a patotinha do jogador terreno Com esses três, quatro, cinco, seis endiabrados aqui Que ele tem E também aqui estão chegando os mais dois Mais dois endiabrados Que vão virar morcegos infernais E a ambunave Sem ambunave, sem esporte de ambunave É, agora temos que ver como que vai se comportar o Belorge Não tem lagarta de esporte Começa a agressão da Vudu Um pequeno vacilo Não tem a super vigia pronta também Começa a matar muito o trabalhador Pois é, já foram quatro trabalhadores A contagem de trabalhadores só vai caindo Ele vai forçando também aquela base Mais e mais trabalhadores Quatro, um quinto trabalhador pode cair a qualquer momento Ele vai começar a focar aquelas rainhas Tem que tomar cuidado As rainhas estão perdendo muita vida A Vudu está parada por ali Vai chegando agora a super vigia Ele podia focar na rainha que estava com menos vida E podia, inclusive, ter levado as duas rainhas No tempo que essa super vigia chegava, Sephiroth Sim, e do outro lado Ele acabou vacilando no controle dos seus endiabrados Foi cercado pelos urginides Perdeu seis endiabrados Os dois exterminadores Sobrou pouca coisa para contar a história Pois é, ele está tentando fazer aqui com mais dois Morcegos infernais Uma pressão, ele vem para cima Vai tentar levar essa base Mas não tem como levar essa base Só com esses morcegos infernais Vem chegando os erguinídeos por aí Os erguinídeos quase conseguiram levar um morcego Vai reposicionando Vai posicionando a lagarta de espinhos Vai tentar fazer alguma coisa Já não tem mais muito o que dar esse ataque Dois status bombas por ali Levou com a ajuda daquela rainha Com a ajuda da lagarta de espinhos Enquanto isso, ele tem uma Vudu por aqui Essa Vudu aqui está se esgueirando, cara Está tentando se esconder Mas não vai conseguir, Sephiroth Vai perder essa Vudu E a estratégia mecânica por parte do Sector Ele já está atirando Thor Está atirando Viking para lidar com essas mutaliscas E já tem a terceira base ali quase pronta Então a gente vai ver realmente Um jogo mecânico por parte do Sector Com certeza, estou vendo a galera e o Chivas no chat Já mandando ali um go-go-sector Bora lá, galera Bora torcer pelo Brasil Enquanto isso, as mutaliscas do jogador peruano Já vão andando pelo mapa Já vão chegando na base do jogador brasileiro Deram aquela paradinha Vamos ver se elas vão se movimentar Agora sim, elas vão se movimentando Já tem Thor aqui para se defender Já tem torres de mísseis Olha os Thors dando aquelas marteladas Ah, caiu uma mutalisca Outra mutalisca ficou ali com muito pouca vida Boa defesa do jogador brasileiro O cara não tinha como essas mutaliscas entrarem Tem muita Viking agora para lidar com essas mutaliscas A terceira base vai subir tranquilamente O Thor vai começar a se movimentar ali também Para fazer a defesa Então vai perder um ou outro trabalhador agora de bobeira Mas está chegando aí as Vikings para botar todo mundo para correr Pois é, vai botar todo mundo para correr Inclusive tinha um suzerano por ali Aquele suzerano também caiu Caíram um pouco os trabalhadores Apenas três trabalhadores acabaram caindo O jogador terrano vai se defendendo Vai montando sua defesa muito bem montada E, de novo, olha só Ele vai fazendo aqui um laboratório técnico Ou só vai usar esse laboratório técnico Para depois usar a fábrica, será? Provavelmente ele vai usar para a fábrica Mais tarde a gente talvez veja uma transição para a Corvo Mas por enquanto a entrada de gás Não é tão alta para fazer essa transição ainda Ele precisa de uma terceira base bem fixada Ou até uma quarta para conseguir manter a produção Então provavelmente esse laboratório técnico vai ser para as fábricas mesmo Exatamente, cara É bem possível que seja para isso Vamos ver o que o jogador terrano vai continuar fazendo por aqui Como o Sefiroff comentou Ele precisa de gás Ele já está tirando mais dois gases por aqui Vai fazendo uma quarta central de comando Aqui na frente da terceira O jogador terrano Os tors começam a se acumular Já tem três tors para brincadeira A quarta base do jogador Billord também já está a caminho Já está a caminho na base dourada Diga-se de passagem Então muito bom aqui Se ele conseguir estabelecer essa base Ele vai ter um rendimento muito alto É, ele precisa disso para lidar com essa composição mecânica Ele já está botando o segundo pináculo a caminho E provavelmente ele está começando a pensar em ir direto para a Colmeia Para botar o fosso de infestação e ir para a Colmeia Para justamente ter o Lord das Caças Para lidar com esse tipo de composição do jogador terrano Agora leva o quartel do sector Não sei se ele tem o segundo quartel Então a produção de fábricas está interrompida por um tempo Pois é, né cara Sem quartel ele não consegue construir fábricas Esse é um problema Só que também, né Se a gente for ver Ele já tem uma quantidade legal de fábricas Já tem cinco fábricas aqui para brincar E ele vai ter que fazer Realmente ele vai ter que fazer um quartel Não sei se ele se ligou disso Mas se não se ligou Ele pode perder um tempo daqui a pouco, hein Sim E olha as paradas de gás Já está chegando ali no meio do mapa Ele está com um controle bastante bom Tem bastante mutalisca Para justamente ficar controlando Se tem os indiabrados passeando Para tentar afetar a linha de minérios de alguém Já está com a dourada bem estabelecida As vudus, os thors estão bem parados em casa O sector está fazendo um jogo Que a gente talvez não goste tanto Que ele não está sendo agressivo Pois é, o sector está bem Está gostando de ficar em casa Está caseiro O jogador sector colocou aquelas mutaliscas Para brincarem com aquelas torres de mísseis As torres de mísseis vão conseguindo Causar um pouquinho de dano As mutaliscas não vão conseguindo Vai perdendo alguns trabalhadores Nessa brincadeira Perdeu algumas mutaliscas Ele vai tendo que movimentar agora Aquelas vikings Complicada a situação As vikings acharam a primeira multa Olha só Conseguiu interromper o aprimoramento Ali daquele arsenal Bela jogada do Bilord Que vitória do Bilord Pequena grande vitória aqui Nesse jogo Que vai dar uma vantagem gigantesca Cara, o aprimoramento Todo jogador terreno foi perdido Sim, ele acabou perdendo Recupera os minérios Mas ainda assim Atrasa muito a produção Inclusive ele optou Por cancelar armaduras De unidades mecânicas Para justamente ter O aprimoramento De ataque delas Então muito boa A jogada do Bilord Atrasando tudo Ele próprio já está Quase 200, 200 Enquanto o sector está 180 Mas a vantagem de aprimoramento Do Bilord Vai ser bastante grande Ele está fixando a sexta base Ele está com controle Do mapa inteiro O sector não encaixa Nenhum tipo de agressão Nem tenta fazer Nenhum tipo de agressão Então o Bilord Está se estabelecendo Muito forte Para esse late game 92 trabalhadores 92 trabalhadores Tem aquele negócio É bastante trabalhador Mas daí também Fica menos exército Sim, mas ainda assim A reposição do jogador Bilord Pode ser muito forte Eu estou sentindo falta Justamente da subida Para a colmeia Por parte do Zerg Mas agora sim O jogador terreno Vem por aí E vamos ver O que vai acontecer Pois é galera Vamos ver o que vai rolar É muito Thor Aqui nessa brincadeira Vai começar As marteladas do Thor É bastante Thor É bastante dano As mutaliscas Tem que tomar muito cuidado Tem os morcegos infernais Dando um pouquinho De suporte ali por baixo As mutaliscas Vão desaparecendo Os Thors também Vão tentando causar Um pouquinho de dano Vai sobrar muita mutaliscas Não vai sobrar nenhum Thor Muita mutaliscas Nessa brincadeira Os Thors simplesmente Desapareceram Sephiroth Agora sim O jogador terreno Em situação delicadíssima Porque o tempo Para repor esses Thor Sephiroth Vai ser infinito Sim Tem três Thor Saindo por vez Não tem uma Como conter Essas mutaliscas Elas estão Num número muito grande E tu viu A espalhada das mutaliscas Para negar O dano em área Dos Thors Ele mandou muito bem E Thor Sem acertar um dano em área Fica muito ruim Contra a mutaliscas Pois é né cara O grande Um grande Momento do Thor É justamente Pegar as unidades juntas Ele vem tentando Causar um pouquinho De dano econômico Vem matando Alguns trabalhadores Aqui do jogador Bilord Antes ele fez um run by Ele tinha matado 22 trabalhadores Agora ele mata mais 7 Mas para o Bilord Aqui Recompor esses trabalhadores Não é complicado Ele consegue recompor Tranquilamente Até pela quantidade De bases Que tem o Bilord Ele já está em 6 bases Sifirof 96 trabalhadores A recomposição de tropas Dele está gigante Essas torres de mísseis Vão desaparecer E essa quarta base Já era Essa quarta base Já era Porque Fortaleza Planetária Não ataca para cima Os Thors já estão por ali As mutaliscas Vão tentando Fazer alguma coisa Os Thors principalmente É que precisam fazer Drone de defesa pontual Foi usado Os Thors vão conseguindo Causar um pouquinho de dano Mas aquela base Caiu A vitória O que o Bilord Queria Ele já fez E com perdas Até razoavelmente Pequenas né Sim Perdeu pouco A mutaliscas A gente tem no ar Já 31 Está saindo mais 12 Vai chegar 43 mutaliscas E o jogador Terrano Não tem o que fazer Olha o Zerg Tentando pegar Dourada do Terrano Pois é O Zerg Vai tentar fazer isso Mas ao mesmo tempo O jogador Terrano Vai tentar um run by Por aqui Complicada a situação Agora ele não vai conseguir Matar trabalhador nenhum Praticamente Levou um trabalhador Nessa brincadeira E o Zerg Não tem mais onde Minerar a Sefirof Então Bora para a base Terrana 43 mutaliscas No ar Os aprimoramentos Estão rolando São dois de carapaças aéreas São dois de ataque E cara Mesmo esse muro Acho que não dá conta Olha só O jogador Zerg Veio para cima É muita torre de mísseis Aqui com essas mutaliscas Mas é muito mais mutaliscas Vai conseguindo levar Mutaliscas Desculpa Torre de mísseis Por torre de mísseis Ali Vai conseguir cancelar Mais um aprimoramento Ali do jogador terreno 31 trabalhadores Já caíram Vai fazendo um run by Deserguinídeos Por aqui também Complicadíssimo 34 Essa contagem só aumenta Mais uma base Aqui do jogador terreno Vai caindo Situação complicada E olha o tempo Que esses stores demoram Para chegar na base Para defender Sefirof É Essa quarta base Do jogador terreno Cai ali É uma venda Muito grande O sector Está em péssimos lençóis Pois é Cara Essa perda aqui Foi Nossa A base ficou pronta Caiu Olha só O Belord Está com 8 bases 8 bases E 3 delas São douradas Só isso O jogador terreno Não consegue sair De 4 bases Aqui Ainda tem uma outra base Mas daqui a pouquinho Olha só Olha o que o Belord Está fazendo Aqui Sefirof Hum Duas colmeias É snob Ele está fazendo Incubadora De proximidade Também Olha só Vem para cima Os stores Vão tentando Fazer alguma coisa Drone de defesa Pontual Foi utilizado Mas simplesmente O drone acabou Em 2 segundos Sefirof Os stores Vão caindo Igualmente Os tanques de cerco O sector Dá o GG É a GG É a vitória Do jogador Belord Belord Faz 1x0 Para cima Do jogador brasileiro Sector Do jogador Do jogador Obrigado.